Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. O artista monarquista Blanche Van Gogh está procurando uma bailarina que dança o ritmo flamenco para seu novo clipe em homenagem a Oscar Pérez. Uma música lindíssima que ele fez. E agora ele vai fazer o videoclipe desta música. Para participar é só entrar em contato com ele lá no Facebook do artista. Digite aí Blanche Van Gogh ou Banda Cocumelo Plutão e entre em contato. Vai que você seja uma pessoa sortuda e vai participar desse videoclipe histórico. Participe. Um grande abraço e compartilhe esse vídeo que de repente uma amiga ou um amigo saiba de alguém que possa participar do videoclipe. e aí Amém.